A gente está na metade do caminho. Copiado. Vant preparado para sobrevoo. Ataque! Estão precisando de você em charge. Vant R, amigo ativo. Aqui é Falcão 3-0. Alto e... Vant inimigo acima. Carregando. Vant em posse sem combustível. Vant ativo. Ataque! Estão precisando de você em ser. Vícil cruzador inimigo iminente. Vícil cruzador aliado lançado. Entrega aérea de emergência enviada chegando. Precisao contrário. Vant amigo online. Ataque aéreo de precisão agir. Protegendo-se. Vant amigo online. Vant inimigo acima. Vant R, amigo ativo. Tomamos, Charlie. Vant amigo online. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Wilson, aliado ativo. Wilson, aliado ativo. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Jato visual. Pronto prazo. Ataque aéreo de precisão. Estou chegando na estação. Pronto para a missão. Perdendo Charlie. Vante inimigo acima. Continua o ataque pesado, limpa geral. Sinalizadores. Pronto inimigo acima. Sistema falhando, não podemos ficar, os câmeros nos afastando. Vante inimigo acima. Jato Vital, inimigo abatido. Jato Vital, parado. Vante inimigo acima. A gente está tomando mal. Jato Vital, inimigo. Jato Vital, inimigo. Vante inimigo acima. Felipe Gonzalez nos afastou. Vosso cheio de arco atacado? V gehad Vamos pegajar para o ataque.